Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo, que bom que você está aqui mais uma vez comigo em um vídeo novo, novíssimo para o nosso canal e olha, o tema de hoje vai agradar todo mundo. Quem é que não gosta de festa? E festa bem arrumada, bem linda, bem chique, gostou né? Então não sai daí não que o Vem Bonita só está começando. Que bom, agora sim o Vem Bonita no ar e você acompanhando mais um vídeo novo no nosso canal não se inscreveu ainda? Vai lá, é facinho, rapidinho e você fica por dentro de tudo que a gente mostra aqui com exclusividade, como o nosso tema de hoje. Aliás, a minha xará, a Fabi, está aqui que é uma especialista em decoração de eventos, de festa, uma designer, enfim, quem é que não gosta de festa? E festa bem arrumada, que você vê e aquilo encanta, eu acho o máximo, gente. Então a gente vai saber hoje um pouco mais sobre isso, Fabi. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, obrigada, Fabi. Você sabe, acho que a Fabi já é assim, adora uma festa, né? Eu nasci no carnaval, olha que festa, gente. Então eu acho que hoje em dia, você falar de festa, muitos paradigmas foram quebrados, né, Fabi? Aquele rigor de seguir certas etiquetas, eu acho que hoje o gosto da pessoa é que é a bola da vez. Isso. E a gente está até numa época que está interessante falar disso, a gente teve o casamento real, né? Nossa, meu Deus. E assim, foi muito comentado, então até o bolo, né? Não era mais aquele bolo tradicional, era um bolo desconstruído. Então assim, se até a realeza não está seguindo as normas, então a gente quis... Quem diria a gente pobre mortal, né? Isso, é isso mesmo. Eu acho interessante a gente quebrar um pouco, realmente, de algumas regras que ao longo da vida, a gente, né, olha, isso não combina, olha, não vai fazer isso, quer dizer, mas como você, profissional da área, consegue ter esse start? Por exemplo, eu chego e falo, Fabi, eu quero uma festa, assim, 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 mas só que também tem algumas coisas que eu não gostaria, quer dizer, o profissional tem que ter esse feeling, né? Sim, a gente tem que entender, principalmente, o que o cliente pede. Porque antigamente a decoradora, ela queria, assim, por, ah, eu faço tal estilo, aquele estilo. Não, a gente tem que entender o que o cliente quer e traduzir aquilo, porque existem diversos estilos, diversos bolsos para fazer o evento. Então quando a gente fala do casamento, tem agora o mini wedding, que é um casamento mais intimista, nem sempre mais barato, né? Ah, é? É. O que significa esse estilo de casamento, Fabi? Então, o mini wedding, ele, quando os noivos, eles querem fazer um evento, eles querem receber muito bem, com uma boa comida, uma boa decoração, mas eles vão selecionar aquele público que... É muito íntimo, né? É, quem acompanha, não é um casamento para 200, 300, o mini wedding vai até 100 pessoas. Só até 100. Isso, e aí a gente coloca, existe agora uma personalização, né? Então os noivos, eles colocam, eles querem colocar a cara deles em cada detalhe, entendeu? Então não é um evento tão grande, mas nem por isso é mais barato. Então às vezes eles investem no buffet, investem na decoração, na foto, então assim, é para ficar um evento memorável para poucas pessoas. Entendi, mas de acordo com aquilo que eles sempre sonharam e idealizaram para uma festa. Isso. E como que você traça o perfil? Porque você tem o primeiro contato, vamos lá. Sim. Você, nesse primeiro contato, você já consegue formar um raio X desse convívio, dessa pessoa? Sim, eu faço algumas perguntas e a gente primeiro começa a conversar sobre o sonho, né? Porque assim, trabalha com ele. Você já vai ali, né? Isso, a gente tem que entender o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Então vai assim, no detalhe, que tipo de flor. E aí a gente começa a trocar uma ideia, tipo um blend store mesmo, do que a gente tem que trabalhar. Entendendo aquele estilo, eu vou trabalhar o que é de mais legal e moderno do estilo da pessoa. Entendi. E agora o mais difícil, dentro do orçamento dela, né Fabi? Isso. Deve ser um chororô, não é não? É, tem. A gente tem que se desdobrar para poder o orçamento versus a coisa bonita. A expectativa. Isso. E isso demora, isso tem uma demanda, depende muito da pessoa que vai buscar esse apoio profissional? Então, depende também do evento. Quando a gente fala desse, por exemplo, mini wedding, é um evento que as noivas às vezes vão procurar decoradora com dois, três, quatro meses. Quando a gente fala de um casamento grande, às vezes com um ano. Um ano, é assim, para aquela grande festa. Isso, tem que ser pelo menos um ano. Pelo menos, né Fabi? Para poder pegar os bons fornecedores que às vezes estão com as agendas lotadas. É, tem tudo isso, né? Porque quanto mais você trabalha com antecedência, você briga mais nesse orçamento, óbvio. Sim, sim. Então, olha a importância de planejar uma festa. Isso, com certeza. O brasileiro planeja a festa? É casamento, sim. É casamento, né? É casamento, sim. Mas outros eventos é muito assim, de última hora. Tipo, olha Fabi, eu tenho uma festa, você pode me ajudar assim quando? É sábado agora? É, já aconteceu. Já aconteceu? De pegar a festa em uma semana. Meu Deus do céu, se vira literalmente. Até que? Agora, outra coisa que eu estou impressionada, Fabi, de ver, são as festas de 15 anos. São festas até mais sofisticadas que muitos casamentos. Sim, sim, com certeza. É também aquela coisa do sonho, né? O sonho da menina, da mãe. É, eu acho que tem um pouco da mãe, né? Isso, com certeza. Você sabe que eu rezei muito pra minha filha não querer a festa de 15 anos. Eu escuto muito isso. Eu rezei muito, falei, ai Deus, mas porque se ela quisesse, é óbvio que teríamos que fazer uma força tarefa, porque é um sonho, mas eu deixei ela muito tranquila e muito livre pra ela fazer essa escolha. Ela fez uma viagem, um intercâmbio, o que eu acho bacana também. Também acho lindo a festa, mas eu acho que certas regiões há um certo exagero, né, Fabi? No Nordeste, até festa infantil tem festas caríssimas, que é como se fosse um casamento mesmo. Exatamente. Aqui na nossa região o pessoal é um pouco mais comedido, não tem tanta... Assim, a gente chama de decoração ostentação, né? Então é aquela decoração suntuosa, coisas... Desde o convite até da decoração, tipo, 8 metros de mesa com doces, então assim, fica um orçamento bem caro, é bem comum no Nordeste. Aqui, pessoal, como é que é esse estilo hoje aqui mais na nossa região? Então, eu trabalho também com o mercado de festas infantis, né? Então aqui a gente faz aquela coisa mais minimalista, a tendência agora são mini-mesas, então aquelas mesas menores desconstruídas. Mas assim, em vários espaços tem uma mesinha dessa ou... Não. É uma montagem de mesas menores, então assim, eles estão... As festas estão ficando menores também, infantil, né? E a mãe quer investir menos, porque tem mais de um filho... Exatamente. E todo ano evento, mas que é uma coisa charmosa, bonita. Então assim... Que é fazer pra criançada ou pra família? Então, tem os dois tipos ainda, a gente tá aumentando o número de festas voltadas só pra criança, né? Que eu acho que é o intuito, né, Fabi? Sim, sim. Então assim, a festa não deixa de acontecer, ninguém tá parando de fazer festa, mas tá reduzindo o tamanho das festas, das decorações e principalmente aqui na região sudeste, né? Então é Rio, São Paulo, que não é igual lá pra cima, que o pessoal faz aquele evento assim pra falar, eu tenho dinheiro. Exatamente, vamos lá, gente. E eu acho que é muito por região, né? Sim. Agora, uma coisa que eu também vejo crescer muito são as festas, ou não sei nem se se chamaria de festas, eventos corporativos. Sim. Empresariais. Virou realmente, assim, um convite, né? Pra pessoa conhecer o empresário, o estabelecimento. É comum aqui também, Fabi? Aqui não, aqui no sudeste a gente tem bem forte e até pra confraternização, né? No final de ano tem muito evento corporativo pros próprios funcionários, né? Então assim, ah, a empresa foi bem, é um jeito de premiar, né? Entendi. Oferecendo essa confraternização. Isso, isso mesmo. Eu quero lançar um produto, mas eu não quero ostentar. Dá pra fazer algo dentro de um orçamento bacana, mas que tenha um ar, né? Que tenha bonito, que tenha uma flor, que tenha um bom buffet, enfim. Sim, sempre dá. A gente vê a característica do evento, né? Então assim, é muito comum um coquetel de lançamento, aí faz petit comité, né? Pra poucas pessoas, e aí um coquetelzinho com flores. Então assim, a gente consegue fazer desde o mini-evento até o super-evento. Imagino. O importante é comemorar, fazer a festa. O importante é, como que é bom a gente receber. Quem dá a festa é uma satisfação, acho que até muito mais pra quem vai numa festa, né, Fabi? É, eu acho que é bem prazeroso. E trabalhar com isso também é bem gratificante, porque a gente vê o resultado, as pessoas felizes. Então assim, acho bem interessante. Mas não deve ser uma rotina fácil, não é bem pro chato. Porque tem aqueles convidados que querem se intrometer, né? Querem falar, não, eu quero que seja assim. E aí você tem que ter a saia justa pra lidar com isso. Tem que ter um jogo de cintura, né? Pra poder lidar tanto com os convidados, quanto com os fornecedores. E quem trabalha com eventos tem que estar preparado pra apagar incêndio, né? Exatamente, porque tem previstos. Sim, acontece em todos os eventos. Mas é o importante que o cliente nunca saiba. Não, deixa pra lá, né? A gente resolve nos bastidores. Deixa pra lá. A lista de um evento, né? É muito importante, né? Sim. Porque você tá lidando com números que vão ser atendidos. Então de repente um número que passa desse limite acaba prejudicando a pessoa que fez todo aquele trabalho, aquele planejamento. A confirmação de presença no RSVP é muito importante, mas também não é um costume do brasileiro, né? Não é mesmo. É muito complicado. Então assim, a gente sempre fica atrás pra tentar. E aqui, fora do Brasil, o pessoal confirma tudo certinho, né? Mas aqui... Uma decidência, né? Isso. Aqui o pessoal às vezes avisa no dia. Ai, não vou. Ai, não adianta nada. Ou leva três pessoas. Então assim é muito importante o RSVP. Então vocês trabalham até com margens de segurança. Sim, sim. O buffet tem que estar preparado pra atender pelo menos uns 10% a mais. Lito. Né? Porque se lotou a festa, não tem coisa mais constrangedora do que acabar a comida, né? Não, não, não. Gente, então não faça festa, né, Fabi? Faltou comida e bebida, é melhor então falar, não vou fazer festa. Também acho. Porque tem que se programar pra isso. Isso, com certeza. Agora, falando em buffet hoje, tem gente que fala assim, Ah, eu gosto de ir em festa, eu não gosto de comer salgadinho. Não vem com aquelas coisinhas, aqueles tamaninho lá, que eu chamo aquilo lá. O finger food, os canapés. Canapés, isso. Aquilo é não mata fome, coisa nenhuma. Quer dizer assim, aí a gente quer saber, Fabi. Usa-se fazer um misto de tanto ter coisas que são mais substanciosas, vamos dizer assim, com esses canapés que são bonitos, lindos, deixa uma mesa maravilhosa. Mas como que eu faço? Eu acho que a gente costuma, a maior parte do tempo, trabalhar com essa mistura. No infantil, tem mães agora com essa onda do saudável, não quero servir coxinha. Ai, gente, que tristeza. Só que a gente sempre fala, tem adulto que vai pra festa de criança pensando, eu vou comer a coxinha. Então assim, a gente coloca a frutinha, o biscoito de polvilho, o pão de queijo, mas coloca a coxinha também. Eu acho, né, porque por mais que se fale numa alimentação saudável, festa é festa, festa não é todo dia. Então você pode quebrar algumas regrinhas numa festa, né, Fabi? Com certeza. Dá uma escapadinha na dieta, né? Vai ter um evento, né, aqui inclusive, pra poder falar e as pessoas conhecerem um pouco mais. Isso, a gente vai ter o Vitermini Wedding, que é um evento voltado pra essa noiva que quer fazer uma festa mais intimista com vários fornecedores, né, na Voila Locadora, que fica na Vila Leopoldina. Vai ser muito interessante, porque a noiva vai poder fechar a festa dela inteira lá no evento e conhecer mais o meu trabalho. Ai, que legal, você vai estar lá. Vou, vou estar sim. Que dia, Fá? Vai ser dia 10 de junho, das 3 até as 6 horas da tarde, num domingo. Maravilha. Então tá aí o convite da Fabi pra você que quer conhecer um pouco mais dessa tendência de festa. Bom, Fabi, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pra quem quer fazer uma festa, quem pretende fazer. Por onde começar, pesquisar, onde ela pode buscar caminhos pra ela aceitar, né? Mesmo que, de repente, ela não tenha condição de contratar uma especialista, né? Mas eu acho que hoje é muito acessível blog, site, você tem um site, né? Tem, eu tenho um site com alguns trabalhos. Hoje o Instagram é o maior vitrine. É um cartão de visita, né? Sim, a gente acha a decoração, coloca a hashtag festa sereia ou mini-wedding. Tudo. Você acha as tendências, né? Então, assim, pesquisar as tendências, mas não esquecer do seu gosto pessoal, porque hoje em dia tudo é possível. A gente tem que respeitar o que a gente gosta, né? Então, assim, pensar que o convidado tá vindo até a sua casa, se é um casamento, tá dando presente, então a gente também tem que recebê-lo direito, né? Com comida, com bebida, pensar se o evento tá agradável, né? Eu acho. Então, acho que tudo isso é importante. Por isso que uma palavrinha com um profissional especializado pode fazer toda a diferença. Isso, é verdade. Não é? Com certeza. Vamos deixar seu contato, Fabi? Então, eu tô nas redes sociais, no Instagram, como arroba FabiBorgereze. Borgereze, ó como escreve. E também no Mercado de Infantil é arroba LeMondecoloret.br. Ai, tá uma graça. Tem umas mesas lindíssimas. Ah, obrigada. O adulto pode fazer uma festa infantil? Pode, a gente faz temática. Uhul, né? Pode mesmo? Pode, pode. Hoje pode tudo. Pode tudo, não tem regra, mas... Que legal, que legal. O que que... Pra gente encerrar. O que que hoje é a crista da onda, em termos de festa? O que que hoje, assim, você vê muito acontecer? Depende do que você tá falando no infantil ou no... Ah, eu acho que um pouco de cada. Tanto no infantil, como no casamento. O que que hoje, assim, você fala, não, isso não pode faltar, Fabi? Ah, assim, eu acho que não pode faltar alegria em festa, né? Não é? Porque, assim, a gente tem de tudo. A gente tem eventos pequenos, grandes, com bolo... A gente tem mistura, não tem uma ditadura mais de nada, entendeu? Então, assim, o que não pode faltar é, eu acho que, a personalidade do cliente no evento dele. Não tem que vir alguém e falar, agora é a moda, é isso, e ele seguir. Entendeu? Eu acho que é isso. A personalidade dele, a alegria que ele vai proporcionar aos seus convidados, que vai fazer a festa inesquecível. Isso, com certeza. Tá certo. Fabi, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Pelo que eu vi ali no site, né, algumas propostas incríveis. Muito obrigada. E que prazer deve ser proporcionar essa alegria às pessoas. É muito gostoso. Tá bom? Até uma próxima, então. Obrigada pelo convite, até. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você aí de casa também, pela sua audiência, sua preferência. E agora a gente chama o pessoal, viu, Fabi, pra vir aqui... Vem bonita! Tchau, tchau. Tchau, tchau.